A segunda-feira foi de celebração religiosa em Nossa Senhora do Socorro. A festa de Nossa Senhora do Amparo, co-padroeira do município, reuniu centenas de fiéis. Gratidão era a palavra para muitos que foram a essa celebração. Fé, balança aí. A Igreja do Amparo em Nossa Senhora do Socorro ficou tomada de fiéis que vieram acompanhar o último dia de novena em homenagem à Nossa Senhora do Amparo. A Santa é co-padroeira do município, que celebrou com festa o ato de fé. Nossa Senhora, como Mãe de Deus, ela foi preservada do pecado, do pecado original. E com isso, o seu corpo não sofre a corrupção da carne. E ela, após passar o momento da sua morte, é elevada diretamente ao céu. Então, Maria, depois de Cristo, recebe este dom e esta graça e está no céu, junto com Jesus, o seu Filho, com todos os anjos e santos. E então, nesta comunidade, celebramos Nossa Senhora do Amparo, que é a co-padroeira desta paróquia, que é de Nossa Senhora do Socorro, e também ela é padroeira de todo o município de Socorro. Por isso, um dia santo, um dia feriado, para podermos celebrar a Santíssima Mãe de Deus. Celebrar a festa de Nossa Senhora do Amparo, da nossa compadroeira de Nossa Senhora do Socorro. É um momento de alegria, de felicidade. Pedir a Nossa Senhora que interceda seu Filho Jesus, para continuar derramando bênçãos sobre todos os socorrentes, nos ajudando a desenvolver cada vez mais e crescer na nossa cidade. A fé e a devoção fazem parte da vida de Cleiton. O funcionário público trouxe toda a família para acompanhar as celebrações em homenagem à Santa. É um momento muito importante, pessoalmente falando, que eu sou devoto à Nossa Senhora, e sabendo que nossa mãezinha está cuidando sempre de todos nós, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, intercedendo, entregando a Jesus as nossas dificuldades, os nossos problemas, e pedindo a ela muita paz, muita saúde. É um momento muito essencial para nós. A gratidão era o sentimento que rodeava os fiéis. É um momento de paz, né, que a gente tem um momento de encontro com Deus, né, e é uma hora de bênção, né, para a nossa família. A gente vem atrás de oração, para a família. E agradecer? Agradecer a Deus e a Nossa Senhora do Amparo. Muitas graças ao caminho? Muitas, sempre. Graças a Deus. Depois de dois anos, a procissão, a Nossa Senhora do Amparo ganha novamente as ruas da cidade de forma presencial. Um momento aguardado por toda a população, que finalmente pode ser realizado novamente. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente a tua graça, não basta ir mais nada.